A Prefeitura de São Paulo fechou na semana passada cinco ferros velhos que funcionavam na região do Brooklyn, na zona sul da cidade. Uma das áreas com o metro quadrado mais valorizado da capital paulista. Só no estabelecimento localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 200 catadores de material reciclável ficaram sem trabalho. A reportagem é de André de Anocarim. Neste antigo ferro velho do Brooklyn, região nobre de São Paulo, o clima é de tristeza. Na semana passada, a subprefeitura de Pinheiros, comandada por Paulo Matias, ordenou o fechamento do local, alegando irregularidades. O portão foi derrubado e no lugar, a subprefeitura ergueu este muro para bloquear a entrada e saída de carroças. O concreto impediu que pelo menos 15 delas voltassem para seus donos. Cerca de 200 carroceiros dependem do estabelecimento para sobreviver. Os trabalhadores estão ao léu. Eles não estão trabalhando, eles não têm como sustentar suas famílias. Então, isso é grave. A gente precisa de um posicionamento preciso da prefeitura, do subperfeito, para a gente dar atenção total a eles agora. Este catador de recicláveis, que pediu para não mostrar o rosto, contou como foi a ação policial durante o fechamento do depósito de materiais usados. Falaram que era uma operação, fase de cracolândia, para fechar, que era a fase 2 da cracolândia, operação cracolândia. A polícia chegou, deu 20 minutos para tirar os carros que tinha dentro. Quem conseguiu tirar bem, quem não conseguiu tirar bem. O policial falou que não era para fazer manifestação, estava proibido. Porque se fizesse manifestação, tivesse no multo, eles iam chegar tumultuando também, com a bala de borracha para espantar a manifestação, que era uma ordem judicial que eles estavam cumprindo. Hoje, durante a reportagem, a polícia militar voltou ao ferro velho. Com receio de represálias, o proprietário Bruno Assis preferiu não gravar entrevista. Não há diálogo entre a prefeitura e os catadores. A gente tem que regularizar esse trabalho que é tão importante na sociedade. Eles são agentes ambientais importantíssimos para a nossa sociedade. Cerca de 90% dos resíduos do Brasil são reciclados pelos catadores. Então, é urgente a gente prestar atenção, olhar os catadores e ver o quão importante é o trabalho deles na sociedade. A medida do subprefeito de Pinheiros, Paulo Matias, divulgada em vídeo nas redes sociais, foi criticada pela Associação dos Catadores Nova Glicério. Se ele tivesse feito um trabalho mais humanizado, se ele ter esse cuidado de sentar com as famílias, de receber as famílias e falar, gente, como é que dá? O que dá para a gente fazer para vocês continuarem limpando a cidade? Então, ele vai estar consertando um princípio de erro que pode ser consertado.